Música Preenche cupom meu povo, até ficar com o dedo duro, porque esse papel vale prêmio, na verdade super prêmios. Um caminhão da construção da Irmão Soares. Pessoal quer o pão porcelanato, as vezes agora com essa época de chuva, vem algum defeito, vai trocar também. O ganhador é que escolhe, Irmão Soares não interfere no prêmio, tá bom? Ele vai na loja então, qualquer loja, e escolhe o que ele quer, e aí vocês levam lá na casa dele, é isso? Sim, levamos lá na casa dele, onde estivermos mais próximo dele, e vamos entregar na casa dele. Um enxoval dos sonhos da Enxovais Bem-me-quer. São 6 mil reais para o ganhador ir na nossa loja e escolher o que ele precisar de enxoval para a casa dele. Toalhas, cortinas, tapetes, jogos de cama, travesseiro, tudo de enxoval que tiver na Bem-me-quer, vai poder levar para casa. Uma bolsa de estudos EAD, da Unievangélica. Esse prêmio pode permitir aí a possibilidade de uma nova vida através do conhecimento. E a Unievangélica fica muito feliz nessa parceria, justamente pelo fato de contribuir aqui com a região de Aparecida de Goiânia, no sentido de promover aí profissionais para o mercado de trabalho, e principalmente profissionais qualificados. Show de prêmios Nacional G3. A gente vai aí renovar os seus móveis, imobiliar sua casa. Não precisa esquentar a Moringa, porque a Nacional G3 vai mandar o caminhão lá na casa da pessoa. Pode ficar totalmente tranquilo, porque não precisa sair do conforto da casa da pessoa, né? A gente vai com o caminhão lá e vai levar todos os móveis. E um ano de compras grátis no supermercado Estático. Você vai abastecer a sua casa, a sua dispensa, do Natal agora de 2023 até Natal de 2024. Então é muita tranquilidade. Enquanto o Aloares não sobe ao palco, tem mutirão da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, com diversos serviços para a população. São mais de seis serviços oferecidos externo e internamente. Mas vou dizer dois importantíssimos. A doação de sangue que você acabou de falar, a castação PET, a emissão de carteira de identidade, e tantos outros serviços na área da saúde, na educação, no meio ambiente, distribuição de mutas, enfim. É um grande mutirão que toda a Estado da Prefeitura está aqui para atender você, morador do Garavelli Região, da melhor maneira possível. A Secretaria de Meio Ambiente e a Vila Pop se uniram para fazer castração gratuita. Aqui o animal recebe os exames pré-cirúrgicos, faz a castração, vai para casa usando pijaminha, leva o kit de medicação e ainda tem a implantação do microchip, que através desse microchip a Prefeitura vai começar a fazer o censo para saber o que verdadeiramente é cachorrinho de rua e verdadeiramente é cachorro que tem tutor, mas o tutor não zela. A Aparecida tem demonstrado que é possível fazer, com o meio da Secretaria do Meio Ambiente, do nosso prefeito Mar Mariano, com a Vila Pop, essa grande parceria que é cuidar dos nossos pets. Um sucesso os nossos mutirões. No estande do projeto Vício Tem Cura, o pastor Davi e equipe estenderam a mão para auxiliar quem atravessa uma fase difícil. Não só o crack, cocaína, maconha, mas tem pessoas que nós atendemos aqui, pessoas viciadas em jogos e nós sabemos que o vício tem sido o mal do século. E nós temos um tratamento para ajudar essas pessoas, um tratamento que não tem internação, que não tem medicamento, que não tem custo, para ajudar católicos, espíritas, evangélicos, pessoas que têm ou não religião. E essa pessoa que está nos assistindo, se ela quer a nossa ajuda, é todos os domingos, às 3 horas da tarde, no Templo Maior, ali na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Corta para o palco para a gente ver como está lá. As brincadeiras rolando soltas. Para, 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 o que o povo quer é ouvir moda de qualidade. O Loares Ferreira chegou e não veio sozinho. Trouxe várias atrações musicais. Jordana Félix, chega pra cá! Ah, agora como eu fico nessa casa, com o sorriso ou o choro no rosto. Você vem aqui, me acostuma errado, colo os meus pedaços pra quebrar de novo. Samuel Machado! Eu era um mala dos porta-mala, disparador de alarme, abrido de lata. Valia nada, só batonzada na minha boca, mudou esse cara. Breno e Cássio! Cuidado, você tem que ter cuidado. Entre quatro paredes, ela pronta um regaço. E quem não tem a sua renda na letra, não. Eu vim virar menino na palma da mão. O Justin Bieber do Cerrado Brasileiro, João Henrique! E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Lucas Ladi! Que pena que vocês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete! A festa da cidadania reuniu muita gente no setor Garavelo. Para garantir a organização e tranquilidade de todos, a Record contou com o suporte do grupo Tectron. Estamos aqui proporcionando pro público um ambiente seguro, limpo. E também comercialmente falando, eu gostaria de deixar um convite pra todos que nos assistem, porque a Tectron é um grupo muito completo. Nós temos, são quatro empresas que formam esse grupo. A Tectron é indústria química, então tem pra dona de casa, tem opção aí na área de limpeza, lava-roupas, aromatizante, tem de tudo aí o pessoal pode conhecer um pouco melhor. Entre uma apresentação e outra, os prêmios foram sorteados. Esmênia Santos de Oliveira, rua Chão de Estrela, quadra 4, lote 21, Recreio Panorama Goiânia. Ela vem aqui com os documentos pra gente confirmar. O que que tá precisando mexer lá na sua casa? Eu estou reformando. Sério? Sério! Sabe quantos anos eu acompanho o Balanço Geral? Mais de 10 anos! E hoje Deus me deu a vitória! Então você está reformando e o irmão Soares vai oferecer esse presentão aqui pra você? Aleluia! Glória a Deus! Alessandra C.F. do Nascimento! Tá precisando trocar alguma coisa na sua casa? Um edredom, uma cortina, um tapete? Sim, sim! Tudo! Tudo? Marcia, conta pra ela o que que vai acontecer a partir da próxima semana. Você pode ir em qualquer loja, você escolhe, se quer no Garavelo, se quer no Centro, vai pertinho. Então, qualquer lugar que você for, você vai pegar de tudo que você quiser. Pode se curtir na tapete, cama, edredom, o que você quiser. São 6 mil reais de prêmios. Professor Wesley, quem é que vai levar a Bolsa Integral de Estudos EAD da Uni Evangélica? É Luciene Barbosa Moraes! Você ou alguém tem o sonho de fazer um curso superior? Com certeza! Quem? Meu irmão! Quem é que vai levar o show de prêmios da Nacional G3? É? Aparecida Lázara dos Santos! Tá precisando trocar alguma coisa lá na sua casa? Tô! O quê? Qual o móvel, eletrodoméstico? Sofá, televisão, monte de coisa! Tá precisando estacionar um caminhão, levar o velho e pôr tudo novo? É, pôr tudo novo lá. Fica tudo novinho, tudo lindo, maravilhoso. Quem é o ganhador ou ganhadora, um ano em compras, supermercado do Tatico é? Danilo A. Maciel. Como é que vai ser? Passar 12 meses toda a despesa de casa por conta do Tatico? É só por Deus mesmo, né? É Deus mesmo. Parabéns, viu? Parabéns! A edição de número 152 do Balanço Geral nos Bairros foi um sucesso. E esse ano ainda tem mais uma, especial de Natal. Você não pode perder! Dia 16 de dezembro, região noroeste de Goiânia, né, Dário? Vai ser no Jardim Curitiba, dia 16 de dezembro, em Goiânia. Jardim Curitiba.